Um dos cineastas mais importantes de sua geração, o diretor, jornalista e escritor João Batista de Andrade, dá uma exclusiva para o canal Curta falando sobre sua obra. Uma filmografia vasta, densa e muito importante que dá uma geral no cenário político brasileiro dos últimos anos. Confere só. O Homem que Virou Suco, que é o filme que vem em seguida. Fiquei só em cinema, larguei tudo, era professor da ECA, da escola, saí da ECA. Me demiti da Globo também. Mas aí em 79, eu filmei as greves aqui, as greves selvagens em São Paulo, sem liderança. Claro que as lideranças tinham sido eliminadas, as greves pipocavam assim, eram loucas. E fiz o filme Greve sobre a greve do ABC, a greve de São Bernardo. Eu tinha um argumento, o Homem que Virou Suco, lá de 74. Depois fiz um cordel. Eu acho que o argumento era antes, 72, 73 e tal. O cordel eu escrevi em 74. Houve o edital aqui do Polo de Cinema, eu escrevi um roteiro rapidamente para entrar e fiz o filme. Mas no original, era só derrotado. Ele era perseguido, 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 tentava lutar e não conseguia, era derrotado. O Homem que Virou Suco era exprimido numa rede, no cordel, e o sangue era derramado e colhido e virava refrigerante, engarrafado e tal, tal. Então, o cordel era muito bonito, o cordel apocalíptico, assim e tal. Mas, quando eu fui filmar, aí eu já tinha filmado o Greve. Sem eu perceber, mudou tudo. Porque aí virou a luta dele para não ser esmagado. Então, ele virou um personagem de luta e não um personagem de derrota. O único personagem na minha vida, no meu cinema, que apesar de ter filmado tanto, que ganha, que vence. Os outros todos se arrebentam. Então, o filme virou o filme da abertura. A pessoa que luta contra a opressão e conquista o espaço dele. E estava certíssimo naquele ano de 79. Nada mais adequado do ano da abertura, o ano das greves, da revelação de personagens da greve, de líderes, tudo. E encantuando a ditadura. Então, estava perfeito. Então, o ano de Biroçuc, para mim, é isso.